Outro Baby Coviste vos pera vez gosta O deixa a vez flomosa linda O deixa ninguém faz eu chora O que é amor e vou virar Corazão que tem dono O mundo que está conseguindo entender Vengana uma vez pouco Mas vou saber que é o que merece A pontira e vira me vou O mundo tem o coração Mas forças do amor se anabou E mano não sale em tu bumbum Corazão de ouro O mundo hoje tem pouco Mas o coração moriou O mundo está cremado e chuga Traz sapato não haja O que é fim de semana E essa roupa chique é o maquiagem Forças peronais a lambar Acredita mas não creu cheu Com temer de nada não Para todo o canto já está concheu E sem boi nunca nada não A boa e linda cabuliga O amor e mentira se aflaman a um A boa e vira Rainha Sabi mundo está cremado Corazão que tem dono Mas o mundo que está conseguindo entender Escrembra não A boa e pui Mas a boa e eu sabe que é o que merece A boa e vira me vou O mundo tem o coração A boa e a força do amor se anabou E mano não sale em tu bumbum Um coração de ouro, esse mundo hoje tem pouco Mas meu coração moriou, o mundo está creando enxugar Tras sapatos não vai, mas que fim de semana E essa roupa chique é o maquiagem, amor só espero na sala embarca Porque não vai lá quando vai, toma coragem não vai Não vai pra parodia não vai, amor está esperando não vai Ah, oh, é pilar desse mundo, é carinho não, é boque mais de tudo Corazão que tenho, o mundo que está conseguindo entender Vem, não é bom, é pouco, é bom, eu sei o que é que merece Mas fonte de vida me vou, o mundo tem o coração Mas forças do amor se anabou, e mais não nos saem em teu rumo Um coração de ouro, esse mundo hoje tem pouco Mas meu coração moriou, o mundo está creando enxugar Tras sapatos não vai, mas que fim de semana E essa roupa chique é o maquiagem, amor só espero na sala embarca E essa roupa chique é o maquiagem, amor só espero na sala embarca E essa roupa chique é o maquiagem, amor só espero na sala embarca Tras sapatos não vai, mas que fim de semana E essa roupa chique é o maquiagem, amor só espero na sala embarca Corazão de ouro, esse mundo hoje tem o maquiagem, amor só moriou, o mundo está creando enxugar Tras sapatos não vai, mas que fim de semana E essa roupa chique é o maquiagem, amor só espero na sala embarca Eu e a minha 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 Legenda Adriana Zanotto